Todo santo dia só eu, só eu puxo assunto, só eu respondo seus stories, só eu, só eu invisto. O que você tá fazendo, meu? Essa pessoa não quer a mesma coisa que você. Ou senão quando você escreve um negócio gigante e a pessoa curte, né? Entende o que eu quero dizer? Exatamente isso. Se você está fazendo força para funcionar, não é, velho. Por exemplo, você chamou a menina pra sair e não quis, chamou a menina pra sair e não quis. O que você tá fazendo ainda, mano? Existe a possibilidade dela não poder sair naquele dia. Só que se ela quiser sair contigo, ela vai falar assim, não posso hoje, posso tal dia, bora. Você entende a diferença disso? Do interesse recíproco, do interesse dos dois. Então se a pessoa, se ela fala, não posso, é porque ela não quer, mano. Se você tiver isso em tudo na vida, se você estiver fazendo força pra dar certo, fazendo força pra ser seu amigo, fazendo força pra ter aquela mina, fazendo força pra, tipo, ter o reconhecimento das pessoas, você nunca vai ter. Você não pode fazer força. Tem que ser uma parada naturalmente construída, pensada, gostosa de fazer. Entende o que eu quero dizer? Tem duas coisas, existe dor e sofrimento, tá ligado? Dor, a dor é inevitável, dói mesmo. Tipo, você foi rejeitado, aconteceu alguma coisa, te machucou, dói. O sofrimento já é uma escolha, porque se você ficar alimentando aquilo, aí já é uma responsabilidade sua, tá ligado? Por isso que, tipo, eu brinco, tem um negócio entre os meus amigos que eu chamo de protocolo. O que que é o protocolo? Mano, a menina te deu um fora. Bloqueia do WhatsApp, deixa de seguir do Insta, remove o seguidor e toca a tua vida, tá ligado? Apaga as conversas e vai tocar a tua vida, mano. Sim. Agora, se você levou um fora e você ficar alimentando aquele fora, ficar olhando as fotos dela, ficar lendo as conversas, ficar tipo, puta, meu, acho que eu vou insistir aqui. Para com essa porra, mano. Aí você tá alimentando o sofrimento.